Vepê, lepê, opô, repê A flor do mar, do céu Rosem, sei lá, vê Vepê, apaga a pau, opô, opô Repê, a gioconda da flor do campo A minha moça, repê Passando de virgem a noiva Ai, não cês, ó, fulminha Máquina de viver Ai, continuo descendo Mais um lance de esgadados O rei, a rainha, o cavalo e o peão O grande vidro de xadrez C, P, A, Pa, N, P, T, P, A, Pa Repê, canta do mar, do céu Lá, vi a rose aqui Estuba, IP, em São Dente X, time, problema A culpa é do cinema R, I, O, W, W Na cartilha da Juju A, R, I, O, W, W Na cartilha da Juju A, R, I, O, W, W Na cartilha da Juju A, R, I, O, W, W Na cartilha da... V, W, 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 W Paul A, R, I, Tour de sul Noiva Maria desnudada por seus parceiros solteiros A dama do meu filho, pera uma mulher, objeto trovado no chão O sonho que dinheiro compra, obra dando toque, palavra closada Prova closada no kit goliar, no que inventa provências da minha canção A, B, C, D, E, V, G, H, E, G, A, L, E, N, E, O, P, Q, E, S, T, U, A, I, O, W, W, W Da cartilha da Juju, começando A, E, I, O, W, 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 na cartilha da Juju, começando A, E, I, O, W, 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 na cartilha da Juju, começando A, E, I, O, W, 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 na cartilha da Juju, começando A, E, O, W, 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 Porto Campo, noiva Maria desnudada por seus parceiros solteiros Aitama do meu fiberama, mulher objeto trovado no chão O sonho que o dinheiro compra, obra já do toque, palavra closada Prova closada no que te engolhar, no que inventa provências da minha canção A, B, C, D, F, E, G, H, E, K, A, L, E, E, D, O, P, Q, E Estou aí pensando em ti, xixi e problema, a cruz é do cinema A, E, I, O, U, W, W, da cartilha da Juju, Minzano A, E, I, O, U, W, W, da cartilha da Juju, Minzano A, E, I, O, U, W, W, da cartilha da Juju, Minzano A, E, I, O, U, W, W, da cartilha da Juju